Uma operação de combate ao furto e fraudes de energia elétrica constatou 18 irregularidades em Presidente Epitácio. Segundo a concessionária, os desvios de energia de casas e estabelecimentos comerciais ultrapassavam 65 mil kWh, o suficiente para abastecer 328 famílias com consumo médio de 200 kW. Um prejuízo de 55 mil reais, gente. As irregularidades consistiam na ligação clandestina na rede elétrica, os chamados gatos e as intervenções ilegais no sistema de distribuição. Todas com o objetivo de reduzir ou zerar o consumo de energia. Vale lembrar que o furto de energia é crime e a pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multas.